O que a família busca nesse momento, a partir de 14 dias que a família está desaparecida? Justiça e uma resposta. Porque não tem como uma pessoa desaparecer assim do nada e não deixar vestígio nenhum. E ela morava naquela casa. Eu sei que ela estava na casa. Eu tenho certeza que a minha filha estava lá, ela morava lá. E o amigo dela foi lá buscar ela. Eles tinham um compromisso, ia lavar roupa na casa deles. E terminou sendo morto também. Eu quero justiça, eu preciso da minha filha, ou viva ou morta. Tem que aparecer. Tem que aparecer. E nesta quarta-feira que vocês estão em um protesto aí em frente à Assembleia, o que vocês esperam exatamente com essa manifestação? De um resultado. De um resultado rápido. Que faça busca, corra atrás. Nós precisamos de uma resposta. Não dá para ficar nessa incerteza, nessa insegurança o tempo todo, não. Sem saber se a minha filha está viva, sem saber se a minha filha está morta. Sem saber onde é que está, o que está acontecendo. Porque ela estava na casa. Ela estava na casa. E o que a polícia civil fala para a senhora? Que até agora não tem nenhuma resposta. E não dá para ficar assim, não, gente. Eu preciso que todos me ajudem. Que todos me ajudem. Hoje é eu, mas a mãe pode ser qualquer um. Apesar de que ninguém passe o que eu estou passando, não. Eu preciso que a minha filha não falasse, não. Eu preciso que eu estou passando. Caramba!